Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Decifrei a mensagem da garota da Dark Web. Lá no canal do Toddynho, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de cima pra vocês verem as reações e bora ver o desfecho dessa história doida que ele está contando aí, naquele mesmo esquema pra gente saber como é que vai ser esse final, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, desa, poderosa Black Shark está lá, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, e é claro, depois da vinheta. Valeu, curado. Eu sei que isso vai parecer loucura, mas... Eu acho que ela precisa de ajuda. Se você caiu de paraquedas aqui, oi, eu sou o Toddynho, E nessas últimas semanas, minha vida virou de ponta cabeça. Tudo começou quando eu tive a brilhante ideia de marcar um encontro com uma garota que eu conheci na Dark Web. Oi? Morgana 84. Abre a porta, vai para a escutaria, mano. Socorro! Socorro! E quando eu olhei pela janela, ela estava lá, me encarando fixamente. Ela só arrumou a cama e deixou um bilhete escrito, Sempre ouço os chamados ondulares, rapidamente reconheço outros. Sempre ouço os chamados ondulares, rapidamente reconheço outros. Sempre ouço os chamados ondulares, rapidamente reconheço outros. E? Hum, já sei. Hum, acho que não. É, não. Então eu tentei pesquisar isso no Google para ver se eu encontrava alguma coisa relacionada, E eu cheguei num livro chamado Livro do Desassossego. Que? Tá bom, né? Então eu já pensei, Hum, isso deve ser algum tipo de criptografia que eu vou precisar desse livro Para descobrir alguma coisa entre as páginas e não sei o que. Então eu comecei a pesquisar sobre esse livro E ele basicamente fala como se o autor tivesse fundido a própria personalidade dele com a obra. Tanto que o livro é dito como se o autor fosse o Fernando Pessoa, Mas o Fernando Pessoa não existe. Na verdade esse livro foi escrito pelo Bernardo Soares. Só que ele se projetou tanto como um personagem de uma obra fictícia Que ele se perdeu dentro dessa realidade. Então ele chegou num ponto de questionar sua própria existência. Ele fala que tudo que ele sente só é sentido para que ele possa escrever sobre aquilo. Então basicamente esse livro é uma doideira sobre personalidades. E tem até uma parte que ele fala que ele criou várias personalidades. É, criei em mim várias personalidades. Crio personalidades constantemente. Cada sonho meu é imediatamente. Logo ao aparecer sonhando em casa. Sou que passa a sonhá-lo e eu deixo. ...nele mesmo. Supimpa? Tchacabum? Parece que tudo agora faz sentido. Então eu encontrei um PDF do livro e comecei a procurar pela frase do bilhete. Só que essa frase não existe nesse livro. Ué, tem alguma coisa errada. Então eu comprei o livro físico, porque eu imaginei que seria algo relacionado... Esse livro aí não parece nem de verdade, pô. Parece que colocaram uma capa de mentira em cima da capa de algum livro. ...com as páginas ou algo assim, algum tipo de enigma físico que eu tenho que olhar pela perspectiva correta. E eu comecei a procurar pelas palavras-chave e anotar o número das páginas que elas aparecem pela primeira vez. Tipo, a palavra sempre aparece pela primeira vez na página 8. A palavra ovo simplesmente não existe, o que quebra totalmente minha teoria. Mas e se eu tenho que pegar as palavras que não estão no livro? Eu tava prestes a perder muito tempo fazendo isso. Mas graças a minha procrastinação eu decidi entrar nos comentários do vídeo. E eu vi um comentário que falava que se juntasse a primeira letra de cada palavra formava a palavra socorro. Ah. Às vezes você pensa em algo tão complexo e acaba esquecendo de fazer o básico. Tomar no cu o livro do desassossego, só vem pra tirar meu sossego. Mas... Ok. Por que socorro? Ela tá precisando de ajuda ou algo assim? Eu tentei mandar mensagem pra ela, só que nada. Ela simplesmente desapareceu completamente do mapa. Então eu resolvi analisar as gravações que eu tenho pra ver se eu encontrava alguma coisa. Pra ver se eu deixei algo passar. Mas não tem absolutamente nada. Então eu comecei a estudar sobre transtorno dissociativo de identidade. Que foi o que ela disse que tinha. E esse transtorno basicamente faz uma pessoa ter duas ou mais personalidades. Tipo, tem gente que relata que tem mais de 15 personalidades. É meio doideira, mas... Tem se afastado pra tentar me proteger. Porque como que eu vou ajudar ela sem ter nenhuma informação? Mas isso... Era o que eu pensava. Até o Stalker voltar. Ele me mandou essa foto de um desenho numa folha toda cargada e tinha um dragão esqueleto voador. E do lado tem um relógio apontando pra aparentemente 4 horas e um bluetooth. Tá bom, né? Eu baixei a foto e coloquei no editor de imagem pra olhar mais detalhadamente e ver se eu encontro alguma coisa. Eu comecei a separar nos tópicos pra tentar criar uma lógica. Do lado esquerdo tem um relógio, um bluetooth e um número 12. O que isso quer dizer? Meio dia pras 4 bluetooth? E no lado direito tem um dragão voador. Se você reparar bem na cabeça dele tem o que parece ser uma seta. E parece que esse dragão vai abduzir um carinha que tá lá embaixo gritando. E tem um prédio do lado dele. Mas qual o sentido disso? Por que isso tá desenhado em papel higiênico? Não faço a menor ideia. Eu passei muito tempo olhando pra essa imagem tentando entender a correlação entre um dragão voador que vai abduzir um carinha com uma seta na cabeça e um relógio bluetooth meio dia. Então eu deixei isso pra lá e fui fazer outra coisa. Igual tudo na minha vida. E eu tava assistindo Jurassic Park. Me deixa, eu amo um dinossauro. Mas na cena final tem meio que uns esqueletos de dinossauro pendurado numas cordas. Tipo num museu, assim. E isso me deu uma ideia. Então eu peguei a foto pra olhar. E faz sentido, o dragão não tá voando. Ele tá pendurado por cordas. Então esse papel tá querendo me indicar um local? Eu comecei a procurar por todos os lugares possíveis no Google pra eu descobrir onde tem um dragão pendurado em cima de um prédio. Eu comecei pelo mais óbvio, que é dragão pendurado em cima de um prédio. E nada. Então eu comecei a pesquisar por museus, porque isso muito provavelmente vai tá num museu. E eu comecei procurando pelos museus que eu conheço. Só que procurando por dragão eu não achei muita coisa. Então eu comecei a procurar por dinossauro. Mas não tem nada muito sólido. É só museu que tem dinossauro. Isso é muito aberto, não significa muita coisa. Mas ligando as pistas, eu tenho um relógio, um dinossauro pendurado e um prédio. Então é isso. É isso que eu tenho que encontrar. A primeira coisa que vem na minha cabeça é o Big Bang. Então, Londres? Eu comecei a procurar por museus que tem dinossauro em Londres. E eu encontrei alguns. Então eu comecei a olhar o catálogo desses museus pra ver se eu encontro algo parecido. E... nada. Essa merda não existe. Não tem nada sobre isso. E é frustrante, porque eu sinto que eu conheço esse lugar, mas eu não consigo lembrar. Essa sensação é uma droga, porque eu sinto que a resposta tá na minha cara, mas eu não consigo resolver. Essa merda não faz sentido nenhum, porque se é um local, por que ele quer que eu veja? Qual é o ponto? E pra isso fazer sentido, tem que ter alguma coisa lá pra mim. Tem que ser um lugar plausível e não em Londres, do outro lado do mundo. Então eu comecei a pesquisar por todos os museus que tem em São Paulo e comecei a ver em qual deles tem um dinossauro pendurado em um prédio e um relógio. E adivinha? Não achei porra nenhuma. Ah, desisto, foda-se. Depois de um tempo eu tava conversando com um amigo sobre isso, e quando eu mostrei a imagem pra ele, ele falou uma coisa que muda absolutamente tudo. Ele disse, um dragão voando em cima de uma biblioteca? Biblioteca, é isso. Eu tava achando que era um prédio, mas na verdade é uma biblioteca. E acontece que no nosso primeiro encontro, antes da gente voltar pro parque pra se despedir, a gente foi numa biblioteca lá perto, que é a Livraria Cultura, que fica na Avenida Paulista. E eu lembro claramente de lá ter um dinodragão pendurado no teto. Supimpa! Então, na verdade, o bilhete é um convite? Eu tenho que ir lá 4 horas da tarde no dia 12? Hum... Mas tem um problema. Dia 12 já passou. Merda. Mas se você olhar bem, isso não é um número 12, e sim barra 2. E na computação, a barra significa divisão. Então eu pensei... Hum... Se eu dividir o número de livros na estante por 2? A estante tem 44 livros. 44 dividido por 2 é 22. Que é exatamente o dia de hoje. Puta que pariu, hoje é dia 22. Então eu saí correndo pra biblioteca, porque só tinha algumas horas. E pra minha infelicidade, tava um trânsito maldito. Mas eu consegui chegar a tempo. E lá tava ele, o dinossauro maldito voador. Eu sabia que eu conhecia isso de algum lugar. E ele tava apontando pra sessão Kids. Agora tudo faz sentido. O carinha da carta não é um carinha do lado de um prédio. E sim uma criança numa biblioteca. Supimpa! Então eu já liguei o bluetooth e saí caçando alguma coisa pela biblioteca igual a idiota. E eu encontrei um bluetooth chamado RUT13R. Vai, VIFI, NBIFI, Ui, Ui, Ui. E na hora eu já saquei o que era, porque eu sou o todinho dos enigmas. RUT13 é basicamente uma criptografia. RUT vem de Rotate, e o 13 é que roda 13 vezes. Mas como assim roda? Bom, eu teria que te ensinar a história pra explicar isso. Mas basicamente tinha um rei chamado Júlio César. E ele queria mandar uma mensagem pra outro cara. Mas ele não queria que ninguém soubesse o que tava escrito. Então ele criou um disco com dois alfabetos alinhados. Assim, quando ele gira o disco, ele vai trocando uma letra pela outra. E a senha é quantas vezes ele girou o disco. Se ele girou duas vezes, a senha é dois. Se girou cinco, é cinco. Se girou treze, é treze. E como é que sabe quantas vezes que girou, gente? Que é o caso do RUT13, que é basicamente cifra de César da geração Z. E traduzindo o nome do Bluetooth, formava a frase É invisível aos olhos. Que é uma frase do Pequeno Príncipe, que na verdade é o essencial, é invisível aos olhos. Então eu peguei o livro e comecei a olhar pra ver se tinha alguma coisa escondida nele, mas não tinha absolutamente nada. Eu comecei a olhar todos os livros do Pequeno Príncipe um por um e nada. Então eu comecei a pensar que alguém tinha pegado o livro que eu precisava. E eu saí procurando pela biblioteca por alguém com aquele livro. Mas não tinha ninguém. Droga! Então eu fiquei sentado lá na biblioteca, lendo o Pequeno Príncipe pra ver se eu encontrava alguma coisa, mas... Nada. Só que, quando eu fui devolver o livro, eu percebi que na estante tinha um QR Code. Eu pensei que era coisa da biblioteca, sei lá, mas eu escaneei só por curiosidade. E tinha um tipo de criptografia, um texto esquisito. M5, G1, A1, A15, A9, C9... Cansei. Então eu comecei a pegar as letras e os números e comecei a caçar as páginas que elas estão. Tipo, na página 5 eu pego a primeira linha que aparece a letra M. Na página 1 eu pego a primeira linha que aparece a letra G e assim vai. Mas, tem um problema. Não tem página 5. Droga. Então eu resolvi tentar usar o número de livros que tava na imagem que o Stalker me mandou, que é 42. Então eu fiz como se as letras fossem as colunas e os números as linhas. Então M5 é R, G1 é E, A1 é S, A15 é S, A4 é M, C9 é A, J6 é E, G1 é D e assim forma Ressamaed. Quê? Eu fiquei na dúvida se eu tava fazendo na página certa ou se isso era um anagrama ou algo do tipo. Mas antes de tentar qualquer coisa eu decidi inverter. Ao invés das letras serem as colunas, elas vão ser as linhas e os números vão ser as colunas. E assim M5 fica D, G1 fica E, A1 fica S, A15 fica C, A4 é U, C9 é L, J6 é P e G1 fica E. Que forma a palavra desculpe. Então é isso. Tá certo. E traduzindo todo o resto fica. Desculpe, mas essa é a única forma de enganar ela. Então basicamente tem uma coordenada que dá num local que eu ainda não posso falar onde é porque o dia não chegou. É só dia 17. Então, tchau. Até logo. Você é uma doideira, meu irmão. Bom gente, tá aí. Esse daí foi o vídeo do Toddynho. Eu pensei que ia ser desvendado hoje essa parada, mas não, ainda não. Ele só decifrou a mensagem, na verdade. Ele não desvendou ainda a situação toda, né? Essa história fictíssima, né? Mas eu tô gostando, cara. Eu gostei dessa historinha aqui que ele tá nos fazendo acreditar, né? Eu no início meio que acreditei, né? Mas enfim. Eu tenho um galera falando toda hora pra mim. Ah, Alexandre, essa história não devia dar. Não, ele só tá inventando e tal. Mesmo assim, uma história tão boa que chega pra parecer que é verdade, tá ligado? Dá um filme se daí se bobear. Mas enfim, gente. Eu vou deixar o link dele aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado do meu reaction. Gostei pra caraca do vídeo dele. Eu até tinha esquecido desse vídeo aqui. Eu me lembrei do vídeo que eu assisti. Foi na sexta-feira, no caso. É de um outro canal. É do Fiore. Inclusive, se vocês quiserem mais algum vídeo daquela... Continuação daquele mesmo... Nesse mesmo estilo aqui. É, deixa nos comentários também. Mas claro, deixa nos comentários também outros vídeos do Toddyn. Que não seja desse tema específico. Que seja de outro. Talvez que eu ainda não tenha visto. Tá? Se vocês quiserem ver comigo, deixa nos comentários aí. Tendo like aí. Comentários igual ao teu. Deixa aí pegando. Não só dele, mas também de outros canais, tá? Curtiu pra caramba. Espero que vocês tenham gostado do meu reaction, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.